Salve pessoal conectado aqui no canal a mil por hora com Rodrigo Matares estamos chegando nesta sexta-feira com mais um vídeo inédito aqui no canal minis com história o quadro que a gente sempre conta algo sobre uma máquina do esporte motor em duas ou quatro rodas seja do Brasil seja do mundo a gente está aqui trazendo esse nosso quadro não teve o TBT da quinta-feira por uma razão de lemã e suas histórias logicamente que eu estou em São Paulo ainda não estou em casa podendo editar então esse vídeo está sendo gravado é o meio improviso mas vamos lá é esse minis com história dessa sexta-feira foi um troço assim que me pegou pela pelo contrapé e eu me senti impelido a fazer alguma coisa sobre esse carro porque foi o presente mais inesperado e o mais legal que eu podia receber ontem lá na esquina do meninão né ontem quinta-feira é no lançamento do alemã e suas histórias em São Paulo é que uma das pessoas que foi lá comprar livro autógrafo tirar foto aquela coisa toda fazer um carinho no o autor fez um que nossa esse pegou na veia meu xará Rodrigo Carelli me presenteou com essa brim esse brinquedo lindo vocês estão vendo aí que coisa linda ó parte da pintura vermelha né e parte da pintura em branco porque trata-se de um Porsche 911 RSR 19 alusivo às 24 horas de Le Mans né esse carro é fica em desuso com o fim do regulamento LMGTE que sai de cena no fim de 2023 logicamente que essa máquina guiada por Fred Makovec Richa Litz e Jimmy Bruni na edição de 2020 das 24 horas de Le Mans esse carro já não é mais usado pode até ser um dos chassis que está andando com Iron Links com a Proton Competition porque esse era um carro de fábrica tá e essa miniatura da Burago que o Carelli me presenteou e vejam o detalhe olha aí vocês estão vendo o que que o que que o outro está fazendo abrindo a porta do carro lá e dá pra ver o interior é assim é absurdo né a quantidade de detalhes ele é absurda né tem aqui a reprodução dos faróis as entradas aqui né do do radiador a parte traseira com esse mega aerofólio que o carro possui o extrator de ar e ele tá equipado com o pneu biscoito né com o pneu próprio pra pista molhada se vocês veem o fundo aqui que não reproduz por completo o carro mas logicamente o poste 911 RSR em escalão por 24 comercializado pela Burago vejam aí que beleza tá e um pouquinho de história logicamente do 911 RSR 19 porque ele ele é um segmento do 911 RSR né que sobreviveu até 2017 o Grant Larson foi o responsável por redesenhar as linhas do carro de competição em relação ao modelo de série e todo mundo sabe que os LMGTE assim como os GT3 que vão suceder a categoria de Gran Turismo FIOWEC em 2024 esses carros foram feitos com base em modelos de série tá e a especificação técnica nos traz como um Porsche de corrida o GT com a mais alta capacidade cúbica do motor que é um 4.2 litros com a arquitetura flat 6 né seis cilindros opostos é o Porsche é o modelo de motor M9880 e é o primeiro carro de competição da Porsche com o motor montado em posição central traseira antes qualquer Porsche de corrida e vários dos modelos de rua tem uma arquitetura de motor atrás do eixo traseiro quer dizer era um Fusca na mais pura essência não por acaso o Fusca é um projeto do Ferrari Porsche que se serviu para o ideário nazista de Adolf Hitler isso obviamente não vem ao caso não está em questão a questão política mas cabe lembrar que esse carro o Volkswagen o Fusca foi usado como um instrumento de domínio de um governo ditatorial e logicamente que Ferrari Porsche Ferdinand Porsche ninguém poderia supor que o Fusca se tornaria o fenômeno que foi como o Porsche também deixa eu colocar de novo o carro com a porta aberta porque é um tesão ver esse carro aqui na minha mão eu estou particularmente muito emocionado e se vocês veem o detalhe olha aí essa pintura ela é adusiva 1970 porque em 2020 fazia meio século da primeira vitória geral da Porsche nas 24 horas do Le Mans com o Hans Hermann e o Dick Ethel está aqui também inscrito Porsche 917 KH de cruz rec está aqui na carenagem está bem pequeno mas dá para ver esse ângulo não é favorável mas aqui vocês estão vendo acima do paralama da roda dianteira direita Porsche 4,5 litros flat 12 que era o motor 12 cilindros flat do Porsche 917 343 voltas que aquele carro percorreu esse aqui ele só chegou salvo engano em quinto lugar na LMGTE Pro em 2020 completou 335 voltas na corrida ganha pela Toyota né corrida overall ganha pela Toyota naquela Alemã da pandemia de 2020 que não teve público então o público só o de casa viu essa pintura alusiva aos 50 anos da vitória nas 24 horas do Le Mans demais características do carro ele tem uma uma largura de quatro ele tem um comprimento de 4 metros e 59 mas uns 4 metros e 60 construído com o safety hole cage né com a barra de capotagem dentro da estrutura de alumínio autoportante do carro e claro você tem um maciço emprego de fibra de carbono especialmente aqui nessas áreas tá normalmente você usa muita fibra de carbono na seção dianteira nas portas e também nas partes traseiras tudo para aliviar o peso mínimo do carro que é normalmente na faixa de 1200 kg potência estimada em 503 HP por BOP ela é reduzida e o peso claro é sujeito a balanço de performance hoje na LMGT além do balanço de performance é usado o lastro de sucesso no qual é adicionado um peso de acordo com a vitória com a performance do carro ao longo de uma temporada ou de uma corrida transmissão sequencial seis marchas claro os mais puristas não vão gostar mas todo carro de competição hoje tem o sistema de acionamento de acionamento de borboleta o pedal shift e esse carro o 911 RSR19 ele é um melhoramento de um carro que foi introduzido em 2017 que foi lançado em 2018 em 2019 você tem essa versão RSR19 e daí vem todos os outros modelos de competição que vieram que hoje a Proton Competition usa a Dempsey Proton que é um braço da Proton Competition Iron Lynx Iron Demis Dia Racing isso pelo menos no FIOWEC no campeonato europeu Proton Competition e Iron Lynx ainda são as equipes clientes da marca de Weissach olha aqui o detalhe tem até o limpador de para-brisa claro que não funciona mas tem esse detalhezinho os espelhos retrovisores cara esse carro aqui eu já estou babando aqui estou quase babando no carro propriamente que oh coisa linda esse Porsche 911 RSR19 e lembrando que é uma lenda uma autêntica lenda do esporte é uma lenda das 24 horas do Le Mans a Porsche é a maior vencedora somando classes tem mais de 100 triunfos tem 19 na geral uma história que começou praticamente o tempo que eu tenho de vida tem 53 anos que a Porsche começou o seu arsenal de vitórias eu tenho 52 de idade e esse carro 91 ganhou provas do UEC naquela temporada 2019 2020 com o campeonato Bienal em Silverstone Shanghai Spa-Francorchamps e Bahrain não ganhou o Le Mans e acabariam terminando o campeonato em segundo lugar nas marcas a Porsche fez segundo lugar de marcas de 2019 para frente os seus pilotos uma trinca foi terceira colocada no campeonato uma dupla na verdade foi Michael Christensen e Kevin Estre e também o Jimmy Bruni e o Richalitz ficaram no campeonato de pilotos em quinto lugar naquela temporada esse carro também foi visto no WeatherTech Sports Championship até o fim do regulamento LMGTE com a equipe primeiro com a Porsche GT Team e depois com a WeatherTech Racing que acabou ficando como cliente da marca a gente também tem a Project One acabei de lembrar que a Project One com o carro guiado por Pidge Hyatt Cairoli Gunnar Janetti também participa eventualmente do Campeonato Mundial de Endurança participa na verdade efetivamente do Campeonato Mundial de Endurança com esse modelo agora em 2024 haverá a versão GT3 desse carro que é o 992 com uma outra roupagem é um carro com freio ABS é um carro com outra característica diferente desse aqui que não possui o freio ABS é um carro muito mais arístico é um carro muito mais difícil e que sai de cena no fim de 2023 as últimas provas dele serão em Portimão no Campeonato Europeu na rodada dupla final da temporada 2023 e também às 8 horas do Bahrein última etapa do FIOWEC desse campeonato então meus amigos e minhas amigas do canal meu por hora com o Rodrigo Matar deliciem-se com este carro o 911 RSR19 em Minis com História bom a vocês que compareceram na esquina do Mininão eu agradeço muito a presença agradeço demais e fico particularmente muito emocionado porque deu muito certo deu muito certo foi muito legal e agora vem a convocação para vocês que não puderam ir ao Mininão e tem dois eventos aos quais vocês ainda podem ir tá certo então vou chamar vocês aqui para sábado tá 5 da tarde no bar Beary Belly na Vila Mariana rua Caravelas 319 é tarde e noite de autógrafos começa às 5 e vai até o último cliente aparecer a gente espera que seja um sucesso como foi no Mininão e alô galera da Baixada Santista em São Vicente Santos Praia Grande Guarujá Cubatão Itanhaém Mongaguá São Sebastião não tem desculpa sexta-feira seis da tarde a gente já está antecipando já esse anúncio já há muito tempo na Realejo Livros na Marechal Deodoro número 2 do bairro do Gonzaga e logicamente se vocês tiverem interesse em levar os lançamentos de Leimã em suas histórias entre em contato pelo e-mail amilporh arroba gmail ponto com combinado muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo inédito aqui no Amil Por Hora com Rodrigo Batar do Porsche 911 RSR19 presentaço do meu xará Rodrigo Carelli Carelli muito obrigado cara eu não tenho palavras por esse mimo que você me deu foi uma das grandes surpresas desse dia de autógrafos na esquina do Meninão obrigado a todas obrigado a todos tenham todos e todas um excelente final de semana a gente se vê Amil Por Hora tchau Tchau